Desprezei teu coração Mas já fui bem castigado Agora volto humilhado A explorar o teu perdão Eu não soube dar valor A esse amor que já foi meu Hoje sinto a imensa dor Da saudade desse amor Desse amor que Deus me deu Vê teu benzinho que serei Feliz Diz que esse amor foi sempre meu Oh Diz Quando eu te beijar Verás minha paixão E a angústia de meu coração Te confesso fui culpado Te confesso fui culpado Desprezei teu coração Desprezei teu coração Mas já fui bem castigado Mas já fui bem castigado Agora volto humilhado A explorar o teu perdão Eu não soube dar valor Eu não soube dar valor A esse amor que já foi meu A esse amor que já foi meu Hoje sinto a imensa dor Hoje sinto a imensa dor Da saudade desse amor Hoje desse amor que Deus me deu É por isso que eu digo meu bem Sem teu amor não poderei viver Oh não me queiras ver assim sofrer Só tu poderás salvar meu coração Que sabe a mais cruel paixão Te confesso fui culpado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL